Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo é um recorte do curso do Final Cut que foi lançado recentemente está disponível lá no site DrApple.com.br eu vou explicar para vocês como que vocês fazem o famoso Picture in Picture ou PIP, utilizando o Final Cut Pro X eu estou usando a versão 10.4, mas você pode utilizar as versões 10 que o procedimento é o mesmo, ok? Então vamos lá! Vamos supor que eu queira esse vídeo como se fosse uma sobreposição da trilha tudo bem, eu posso pegar esse clipe aqui, arrasto e vou colocar em cima do meu vídeo então um sobre o outro enquanto está passando o de trás, está passando de cima também então está passando os dois juntos a gente só não está vendo a trilha porque o do bondinho está na frente mas olha só o que eu posso fazer com esse ajuste aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui vou tirar a barra lateral aqui da biblioteca para a gente ver melhor pronto eu vou diminuir um pouquinho como se fosse um Picture in Picture, está vendo? vou clicar aqui em diminuir e vou posicionar ele no canto aqui então agora vai ser um Picture in Picture olha lá, legal mas esse áudio está entrando muito duro, está atrapalhando aqui então eu vou dar um Zoom e eu vou lá no ganchinho do áudio, puxar para a direita para ele entrar mais suave com o fade in e sair mais suave com o fade out eu posso até colocar uma transição nesse vídeo aqui vamos clicar no botão da transição vamos escolher uma transição de dissolver, por exemplo venho e solto em cima do clipe ele já vai colocar no começo e no fim vamos ver como é que ficou agora só esperar ele renderizar pronto, já renderizou o começo e o fim vamos dar o play barra de espaço entra mais suave e sai mais suave está vendo? então dessa forma você consegue fazer o Picture in Picture vou tirar o Zoom aqui um pouquinho e aí eu posso pegar esse conjunto todo e puxar para cá, puxar para lá colocar no momento do clipe que eu quiser ele vai fazer o Picture in Picture no momento do clipe que eu quiser aí eu posso fazer vários eu posso pegar esse aqui e colocar em cima desse e fazer um Picture in Picture do Picture in Picture olha lá, vamos colocar um sobre o outro aqui vamos ver como é que ficou olha lá, entra o bombinho, entra o outro tudo roda ao mesmo tempo legal, tudo rodando ao mesmo tempo você pode pegar vários clipes e fazer esse tipo de trabalho legal, bacana, super simples de fazer o Final Cut é um aplicativo, um software muito completo e o curso é um curso fácil, um curso rápido de introdução ao Final Cut para que você possa aprender as ferramentas principais para já sair editando, tenho certeza que ao final do curso você já vai conseguir editar e publicar seus vídeos aí com uma qualidade profissional, ok? então acesse o site doctorapple.com.br e se matricule no curso tem a opção para acesso ilimitado ou para acesso por 90 dias por um preço mais acessível, legal? lá no site também tem os meus contatos caso você precise de um suporte técnico ou uma aula VIP eu fico à disposição de vocês um grande abraço e até a próxima! e aí